Evelyn, André, muito legal a iniciativa, estava sentindo falta de suas palestras. Opa, que bom, estamos aqui de volta. Investidores que compraram letras do Tesouro pré-fixadas com uma taxa de aproximadamente 12% estão perdendo com a Selic a 14,5%. Seria interessante vendê-las quando o IR chegar a 15% e comprar novas letras mais próximas com rentabilidade mais próxima a Selic? Não. Então, primeiro, que é o seguinte, quando a pessoa comprou lá 12%, ela comprou 12% e ficou nesse 12%, vamos botar para 2017. O 14 da Selic não foi todo esse período, ele está agora acima. Se você fizesse uma montanha assim, agora ele passou. Em um dado momento ele vai voltar e você teve 12 em todo o período, garantido. Entendeu? Então, não necessariamente vai ser pior para você, não. Porque quem comprar hoje o Tesouro Selic não é que vai ganhar 14,25 até o vencimento, não. Ele vai comprar 14,25, mas se a Selic cair, a rentabilidade vai acompanhar, vai oscilar conforme o título. Então, não necessariamente, dependendo do prazo que você pegar, quem comprou a 12% agora está perdendo, não. Eu acho que 12%, lembrando. Aí, é o seguinte, não existe bola de cristal. A gente consegue ver os movimentos macro e tudo mais, mas acertar o timing exato, isso é uma coisa que não deve nem ser procurada. Porque eu vou te falar, cada situação que eu já vi, você não vai acreditar. Eu já vi gente que compra a ação, fica com a ação, está ganhando 40, 50% depois de não sei quanto tempo. Aí, coloca lá para vender, para dizer, eu vou vender aqui, 50 reais. Aí, ela está sendo cotada a 49,90. 49,90. Não, eu vou botar para vender a 50. Quer dizer, já resolveu, já ganhou um montão de dinheiro. Aí, coloca 10 centavos acima. Eu já vi, várias vezes, o negócio chegar perto, voltar, cair, despencar e cair 20% e a pessoa ficar com a ação. Então, nunca você vai acertar o exato melhor momento. Assim, não queira isso, porque isso é uma coisa que não vai agregar muito para você não, entendeu? Vai ser um sofrimento necessário. Então, eu acho que você não precisa ter essa fissura de acertar exatamente. 12, quando foi comprado, foi. O que pode ter sido errado na estratégia de ter pré-fixado? Você pode ter comprado a 12 todo no seu dinheiro. Erro? Erro de planejamento, de investimento. Por quê? Porque está subindo 12, você poderia ter comprado uma parte, mas você continua com o posto fixado. Aí, quando ela chegou em 13, você vai e compra mais a 13. Aí, se ela chegar agora a 13,70, porque o pré-fixado não está em 14,25. Aí, está 13,70, você vai lá e compra mais 13,70. Você ainda tem o caixa. Então, essa é a importante da alocação de investimento, tanto posto fixado quanto pré-fixado, sempre. Então, nunca é assim. Agora, tira tudo e bota no pré. Agora, tira tudo e bota no pré. E alguém me perguntou sobre se a pessoa morrer, se a pessoa... E eu fiquei falando, ah, na falência. Ela falou, não, é no falecimento. Eu confundi as palavras e isso me veio aqui a cabeça aqui agora. Então, eu falei várias vezes na falência da pessoa. Não, falecimento. Então, Evelyn, então, assim, e outra coisa. Esse negócio de você comprou a 12. Você vender a 12. Vender agora, achando que você vai comprar uma taxa maior. Isso é uma ilusão matemática, tá? Que eu explico detalhadamente num vídeo que eu fiz, que está no YouTube, que fala assim, Tesouro Direto, 30% ao ano. Que aí eu explico como é a variação das taxas. Que, na verdade, essa é uma ilusão de ótimo que você tem. Porque a LTN, por exemplo, ela tem o mesmo valor de resgate, mil reais. Não importa se você vendeu ou comprar agora, você vai ganhar mil reais. Então, a diferença do atual para quando você comprou a 12, ela se deu não no valor de chegada do título, mas na desvalorização do valor atual. Então, o seu título, ele se desvalorizou para que agora quem compra e vai... Então, não adianta você vender o seu título, porque você vai comprar um igual no mesmo preço que você tem hoje. Então, para você, a partir de hoje, a sua taxa é essa que está acontecendo no mercado. Entendeu? Então, tem uma ilusão de ótimo, eu não vou aprofundar aqui, porque senão seria longo. Mas eu sugiro que você veja esse vídeo, que ele fala, tu, Tesouro, 30%, que está na capinha, assim, como especular o Tesouro, alguma coisa assim. Foi um vídeo até que está sendo bem visto, se o pessoal está gostando. Ele explica detalhadamente essa ilusão de ótimo, tá?